Galera, você já ouviu falar da barba rabo de macaco? Eu também não, mas eu fui atrás saber e trouxe pra você. Quer saber o que é isso? É tendência? É moda? O que será a barba rabo de macaco? Se você quer saber, vem comigo. Roda a vinheta. Fala, loucos por barba. Tudo bem com vocês? Edson Barbaruca falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba. E aí, galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Galera, eu precisei vir aqui rapidinho fazer esse vídeo especial no meio da semana pra vocês. Galera, muita gente começou a me questionar e me perguntar. Edson, você tá sabendo da barba rabo de macaco? E eu... Não, 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 não tô sabendo. E muita gente me perguntou. Então eu fui atrás. Vocês me perguntam? Vocês querem saber? Eu corro pra saber. Então no Universo da Barba tá um comentário muito grande aí sobre essa barba. Que estilo de barba é essa? E eu vou deixar algumas imagens pra vocês darem uma olhada aí, já pra ir se familiarizando aí e entender mais ou menos do que eu estou falando. Ah, já viu aí? Gostou? Achou interessante? Vamos falar sobre isso? Mas antes de entrar nesse assunto, nesse bate-papo que vai ser muito legal, eu tenho que te perguntar. Já se inscreveu no canal? Ainda não. Galera, tô percebendo que vem muita gente. Mas muita gente mesmo. Tá olhando, tá assistindo, tá gostando. Assiste o vídeo inteiro, porém não tá se inscrevendo. Aproveita, se inscreve e ativa as notificações pra você ficar sabendo de novos vídeos. E vídeos surpresas como esse daí. A galera pediu e eu já fui lá correr pra fazer esse vídeo pra vocês aí. Então, vamos logo pro vídeo aí, sem delonga. E vamos bater o papo e falar sobre esse rabo de macaco aí. Galera, sabemos aí que tem muita tendência de barba. Barba, muito estilo de barba, muita coisa no universo da barba aí é possível. Não é verdade? Tem vários estilos de barba. Barba modelada, barba espartana, barba lenhador, barba curta, média, sem barba, só bigode, cavanhaque. Então, o universo de barba é muito grande e é muito vasto. Mas o que tá chamando muita atenção aí da internet aí nas redes sociais aí é o tal da barba rabo de macaco. É o quê? E aí vocês precisam entender o que que é, né? Porque eu também fui atrás. Aí muitas pessoas ficaram perguntando, isso é moda? Isso é tendência? Isso é um estilo novo? Isso aí é uma promessa? Isso aí é uma ação social? O que que é isso? Por que que tá caindo no gosto da galera aí, dos homens, principalmente nos Estados Unidos aí e já tá migrando pra Europa e já desceu aqui pro Brasil? E a gente precisa saber o que que é pra poder usar ou não. Então, vamos lá. Galera, não é nada disso. Não é uma data comemorativa no universo da barba, não é uma ação social, não é nada. Essa barba aí foi um erro de trajeto. Exatamente. Como assim erro de trajeto? Vou explicar um pouquinho melhor pra vocês aí. Um camarada aí que não sabem, mas que colocou no Twitter dele aí há alguns meses atrás que ele tava fazendo a barba. Tava acertando a barba dele e ele deu uma navalhada e errou. E ele tirou a foto de um ângulo que a barba parecia um rabo enrolado no rosto, como está aqui na foto. E aí ele colocou no Twitter, mas passou batido. Só que uma galera da liga de beisebol americana, um time em especial, viu essa foto, gostou e passou aí um dos grandes jogadores de beisebol da liga americana. E esse jogador de renome, Mike Fierce, vou deixar o nome dele aqui, se eu estiver falando errado, ele gostou da brincadeira. E os amigos dele desafiaram ele. E aí? Você tem coragem de fazer essa barba aí? Essa barba rabo de macaco? E ele olhou, gostou da brincadeira e falou Faço sim, eu faço, coloco nas redes sociais e ainda vou num jogo. E aí rolou essa brincadeira. E os caras não acreditaram. E no dia do jogo, ele apareceu. E olha a foto dele aqui, ó. E aí ele jogou dessa maneira e aí explodiu na internet. Galera, todo mundo queria saber o que que era, por que que ele fez aquilo. E ele foi lá e explicou que era só uma brincadeira de uma foto que eles viram no Twitter. E aí ele fez, porque começaram a desafiar ele. E ele fez esse corte de barba aí, inovador aí. Só que caiu no gosto e na tendência dos homens barbudos aí. E muitos estão fazendo. Já mostrei algumas fotos, mas vou deixar aqui, ó. Olha só como que tá a galera. Só que essa imagem viralizou e caiu no gosto dos barbudos. E muitos barbudos começaram a fazer a barba rabo de macaco. E tá uma febre aí na internet. E já contaminou muito o barbudo lá nos Estados Unidos. Já tá lá na Europa, tem algumas fotos lá da Europa. E já tá descendo aqui pro Brasil. E parece que vai ser tendência. Eu não usaria. Tá, você não usaria. Tá na moda. Como você não vai usar? Tem que chamar atenção. Tá na moda. É, mas minha mãe sempre falava. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. Não, nada a ver, irmão. Então, galera. Eu não sei como vai ficar aqui no Brasil. Não sei se vai ter uma grande adesão. Se a galera vai cair no gosto e vai começar a fazer. Eu sei que virou uma febre e tá uma tendência lá fora. E aí eu já te faço essa pergunta. Você usaria essa barba rabo de macaco? O que você acha? E aí, a gente deve acompanhar aí a tendência, a modinha. O que você pensa sobre isso? Eu vou falar pra você que eu não faria. Eu não gosto desse negócio de modinha, tendência. Cada um sabe de si e cada um faz o que quer. Se quiser fazer por brincadeira, tem uma barba menor aí. Ou não gosta muito de barba e quer fazer uma brincadeira com a barba. Beleza. Mas esse negócio de modinha comigo pelo menos não rola. Beleza? Eu quis trazer essa notícia pra vocês porque uma galera choveu lá no meu direct do Instagram perguntando sobre barba rabo de macaco. E aí eu fui atrás, quis saber o que era e eu tô trazendo isso pra vocês. Beleza? Então isso aí não é tendência. Eu acho que não, né? Não é moda. É só uma brincadeira que rolou no Twitter e que viralizou. Mas vai saber, né? O mundo tá tão doido que vai que isso aí virou uma moda e já vai entrar aí pra um estilo de barba. Então, galera, espero que tenham gostado. Mas antes de ir, eu quero passar uma dica pra vocês. Se vocês querem saber qual vai ser a tendência de 2021 relacionada à barba, eu vou deixar no primeiro comentário aí o vídeo do Alê Barba Ruiva. Ele fez um vídeo muito legal falando aí de tendências, de estilo de barba pra 2021. Então eu vou deixar aí no primeiro comentário e depois você dá uma olhada lá que o vídeo ficou sensacional. Parabéns, Alê. Outra coisa, galera. Galera, se vocês estão gostando do conteúdo, aproveita, compartilha nas suas redes sociais, passa aí no grupo do WhatsApp aí, porque essa notícia tá muito engraçada, tá muito legal e vai que cola. Outra coisa, aproveita, já segue a gente nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, pra vocês ficarem sabendo de conteúdos exclusivos e também poder falar comigo com mais facilidade, mandar dicas e ideias, como me mandaram essa pergunta aí da barba rabo de macaco. Então, galera, aproveita e segue a gente nas outras redes sociais, beleza? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e, se gostaram, passa a barba no like aí pra dar aquela fortalecida pra gente, beleza? Beleza? Então, forte abraço a todos, força e fé, fui!